Fala, tio Chico. Boa noite. Boa noite, beijão. Tudo bem? Tudo bom. Tira uma dúvida. Eu tô querendo fazer Rio-São Paulo, só que eu tenho uma burgmanzinha. E ela... Assim, consome pouco, mas... Você sabe como é que é a burgman, né? Você acha que é possível? Dá pra pegar uma estrada longa? Claro que dá. É, avô, eu e minha namorada a gente tá querendo passar em Paratia. Peraí, de novo. Você acha que é possível? Dá pra pegar uma estrada longa? Dá. É, avô, eu e minha namorada a gente tá querendo passar em Paratia. Burgman 125, né? É, que ela também não tem seguro. Ô, maravilha. O que você me indica? Eu indico isso aqui, ó. Super indico. Burgman 125 na rodovia. Com garupa. Você vai Para o caminho do inferno Vai voando Isso aí, viu? Luiz. Você joga. Até o caminho do inferno Vem aqui Para o caminho do inferno Desce estrada escura Sem volta a dar Com fogo nos pés Desce ao abismo Sem hesitar Fugidos de metal Passa, a luz se esconde E narras gritam alto Céu mergulhado em chamas Abraça o caos e a dor No caminho onde clamas Caminho do inferno Terra De ninguém Ecoa Ecoa O viso eterno Te creio Sem mais ninguém Vai Ai, Luiz. Maravilhoso, viu? De Burgman O frangolito está nervoso hoje Calma, 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 calminha Calma, calma, calma É o seguinte, Luizão Ó, você já teve aí A mensagem do frangolito Não foi nem só do Vocês viram que agora Tem uma nova versão Frangolito Dando a real Aí do caminho mais rápido Para o inferno Ô, ô, Luiz Burgman 125 É uma escuta Urbana Com uma pessoa Essa escutazinha já peida Imagina com duas Na rodovia Imagina um caminhão A 120 por hora Vocês lá Ah, sei lá, velho 80 Tipo, no máximo Tipo, acelerador no máximo Ô, Luiz Não faz isso, não Ouve aí o recado do frangolito Tá? Ali quem mandou o recado Para você Não foi nem o satangois Entendeu? Foi o frangolito Tá? Como está dizendo o Alain Araújo Hum, é mostradinho Vou carimbar Sua passagem Ô, Luiz Tenha dó da sua vida Tenha senso de autopreservação Não bota essa Burgman Nem com sua garupa Não se coloque em risco Tá bom, Luiz? Tenha senso, tá? Burgman é só pra cidade Não é pra rodovia, não Tá? Ainda mais com garupa É o caminho mais rápido Para o inferno É, mal chega a 80 Como o André Maracchini Tá falando aqui Gente, duas pessoas Numa Burgman 125 Na rodovia É pedir pra encontrar O senhor satangois Seu satis Se inscreva no canal! FU FU MENTOR, E QUE FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU 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 MENTOR